o nosso primeiro vídeo de dicas aí do game ex defiante é bem simples pessoal shotgun ela é muito efetiva de perto né a arma mais efetiva de perto então que tal combar com a invisibilidade para você conseguir chegar bem pertinho do inimigo sem ele perceber é que o na certa segue o vídeo se inscreva lá por mais ativando camuflagem e a atendido e agradeço a abordagem discreta e Zona de captura contestada. Aliados capturando a Zona A. Estou detectando inimigos na Zona C. Ativando camuflagem! Ativando camuflagem! O vento está nas nossas costas. É uma espécie! Todos os camuflagem estão acima. Inimigos suprimidos. Inimigos no escopo na Zona C. Ativando camuflagem! Preciso de um médico. Ativando camuflagem. Atos pegou eles de surpresa. Zona de capturar atas sob risco. Camuflagem ativada. Aliados na base. Aliados protegendo A. Zona de captura conquistada. Estão na zona.